Eu lembro o pé do começo, quando puderada a vez Quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconhece o meu tropeço Tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar, yeah Quantas vezes... Para o limpar, já tiraram? Mike's in começa! Soltam a diguetice! Bate volta duas vezes Bate se caga o droga! 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 Ei, pute bloco, que na feiura tu estrafa Gasta mil reais pra ficar parecendo uma pokeball Aqui não dá, meu mano, agora é sacanagem Olha o seu rosto, você parece a versão do Tommy Gret Usando tatuagem! Ah, como assim do Tommy Gret, mano? Como você quer falar do Gude? Eu vou ter que juntar mais dinheiro pra pagar O meu plástico no Dr. Hollywood! Mano, na moral, tá ligado? Que o bagulho é muito sério! Eu tô animando, que é uma merda! Eu já vi o corte do jaca! Mas isso aí é o paraquedas! Na moral, tu é mané! Então mostra seu corte, quem tá debaixo do boné! O bagulho é muito doido, mano! Vou falar pra tu! A tatuagem parece aquelas lá do Babalu Ah, do Babalu, meu mano, não paga de bom moço Se você quiser, eu já no sério, mostra meu corte, corta teu pescoço O bagulho é muito doido, mano! Se você quiser, eu corto o pescoço ao vivo! Mano, você sabe bem que eu vivo disso! Fala que corta o pescoço no instrumental Chamavam você de Luar de mão de tesoura Porque cortou o próprio pau Bateram com a minheta Você tá ligado? É o que explanaram? O bagulho é mais doido, você tá ligado? Esses versos não adiantaram! Ah, mano, não! Cortei cortando cebola! E você que criou essa cena, andou mano o mic, mano, manja rola! Tá ligado? Você que criou essa cena, mano, eu causo homicídio? Depois que essa cena aconteceu, tu mandou mensagem pedindo vídeo? Mano, você cortou o pau mesmo, é sério? O seu pau, então, agora deve estar dentro de um necrotério? Na moral, não avalia Foda-se se ele tá morto, seu pau nem subia Foda a mão de tesoura Calma, calma, tem mais um verso pra terminar aqui Falta um verso, falta um verso Mano, mano, mano Ei, 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 ei Eu faço improviso sério, mano, eu mostro pro CD Vê não tá no necrotério, eu não enfiei ele e você Acabou o primeiro round Isso basta, isso basta Vamos lá, Mikezinha tá bom Quando ele foi que respondeu Mano, um minuto pra vocês aí, decidam aí Eu já tô aqui, mano Ó, vou dar uma observação, rapaziada Faz rima, ninguém grita Agora vai, vagabundo, dá uma brecha Apareceu até os vizinhos As mídias aí de batalhas não param Salve, meu mano Big Mike, é nóis E aí, Bude Park 1 a 0 Salve, meu mano Magneto Qual foi do primeiro? Bude 1 a 0 Tem meu comércio, acerta o molecote Aqui vamos lá E aí Uou, 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 uou Ei, 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 ei Você sabe muito bem, mano Que improviso aqui a gente tem de sobra Tá o Gude Park, tá o mano Bob Também tá o meu mano do Madon de Cobra Porque ele tá rimando assim Olha a onda, olha a onda Vai pra frente, vai pra trás E dá uma rena na conda Putinha da Main Street Paga boquete e fala que tá gravando hit Tá gravando hit, vacilão Brota lá pra mamar o Orochi na improvisação Aí meu mano, eu sou assim O Orochi vai ficar com ciúme de mim Na moral, como é que pode? Na moral, como é que pode? Você mama o Orochi e também mama o Borges Aê, você é lá de Realengo Primeiro cara que sentou na AK do Flamengo Uou, 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 uou Aí, aí, aí meu mano Presta atenção na conduta Eu faço rima, eu causo minha disputa Mas você tem que entender minha luta Você sentou na blocada da pitada Tomando suco de fruta Uou, uou Pura decorada Na moral, meu mano Você não vale nada E agora eu sou verdadeiro Tá puto porque a um quilo Roubou todo o seu dinheiro Uou, uou, uou Ei, 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 mano Aí é foda Isso daí já é derrote Eles roubaram o meu dinheiro E tu roubou o leite do Orochi Uou, uou, uou Na moral, esse é o meu dinheiro Esse que é o atato Você fica na mansão do Orochi Vendo a foda dele Katatizaki Aê Eita 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 Na moral, depois que acaba Você fica com o bumbum Desce, desce, desce Para, rá, timbum Aê, aê Tá bom, tá bom demais Suave, tá suave Aê, rapaziada Aê Esses caras não prestam lá, meu E é disso que o Brasil gosta, né, meus amigos E é disso que o Brasil gosta E aê Bora e pô Que atacou Mikezinho respondeu Um minuto para a plateia de casa Vou estar aí Certo, mano Ai, 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 ai Qual foi, irmão Qual foi, Mikezinho Mikezinho E aê, rapaziada Aê, bônio, o som acabou de sair, pai Dá um salve na galera aí Saiu, saiu o somzinho aí com o Kant, pô Gosta pouco O somzinho com o Kant Tá na pista aí É o Gosta Pouco O que o Luke Fit gosta pouco É o Kant Tá aí, saiu na pista aí, rapaziada Boa, boa Pela plateia, eu vou em punk Salve, meu mano, M. Schoens Diretamente do Ceará Tá ligado? Fala comigo Quem levou o segundo? Body punk Próxima fase certa Vamos fazer até a menina Nem se contar Yeah Quantas vezes insisti Tentar me parar Nem se explicam Yeah Quantas vezes desisti Pensei em largar Mano, nunca foi fácil Lutei pelo meu espaço Nem ligo para o que falam Só me preocupo o que falam